Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 agora se conta aqui com os policiais da Força Tática do 8º Batalhão. Agora a apreensão de droga que esses rapazes aqui já é homicídio e já responde aqui. Você agora, você responde homicídio? Você é fugitivo? E essa droga que foi encontrada com você? De quem é a droga? Não sei, eu encontro lá, não tem tanta gente lá e só vê pra mim isso aí. E aí, mas você é usuário que é que você é? Eu uso, sou viciário. Quanto tempo você usa? Faz muito tempo. Muito tempo? E já tentou sair da droga? Já, já. Mas você estava vendendo a droga? Não, não, não. Você estava onde o local ali? Pegaram, pega na casa lá que tem lá, um monte de viciado lá. Mas você não estava vendendo? Não, não. Quer dizer que você é apenas usuário? Não estava vendendo ali na porta de colégio ou em locais assim de trilha, na região do Odisseu? Não, não. E eu ia falar aqui com o policial Rodrigo? Policial, a gente vê aqui a droga encontrada com esse rapaz. Ele já tem alguma ficha na polícia? Ele já tem passagem? Com certeza. Ele já é homicida. E o serviço de abordagem já no setor do Odisseu. Na casa só fica pessoas noiadas, né? E no local que esse elemento se encontrava, nós não varreduras minuciosas na residência, encontramos esse entorpecente aqui. Tem que ver aqui que é maconha, mas aí... E quanto é que coxa um atroxinho dessa aqui, policial? E na linguagem deles aí? Eles relatam que aqui é cinco reais, eles passam pra frente cinco reais e o compra. Diz que está comprando na região do Cabral e nunca admite que é a droga dele mesmo. Todos eles, toda vez que é preso pela polícia, ele relata que são usuários. Mas na realidade são pessoas que estão levando a droga às famílias, destruindo as famílias, mas a polícia está aqui trabalhando no intuito de acabar com o tráfico de droga na região do Grande Serra. Esse rapaz aqui, ele tem alguma passagem pela polícia? Ele já responde alguma bronca? Como eu falei pro caro repórter, ele já responde por homicídio. Ele já matou. Diz ele que foi um desafeto na região da Vila da Guia. Mas você já pagou por esse crime ou você ainda está respondendo? Não, não respondo nada. Você não tem medo da família não, dos comparsas dele atrás de você? Qual foi o ano que você matou o rapaz? Eu tenho que tirar a reputação. 98? Foi em 98. Aí ficou tudo quieto agora. Mas você ainda continua morando no mesmo bairro? Não tem medo do desafeto. Tá aí, como é esse o nome? Aí o Alexandre aí, quanta idade, Alexandre? 35 anos agora que o policial, qual o procedimento agora, comandante? Vamos levar ele agora pra falar com o delegado aqui, pra o procedimento de cabeça. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento 7Seg. Trabalhando 24 horas por sua segurança.